O meu bem Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite E tem pra pumba Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite E tem pra pumba A uva que tem grainho É fruto do bom sabor Ali ao ai São como os beijos que levo Ali ao ai Da boca do meu amor Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite E tem pra pumba Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite E tem pra pumba Derram bombos e foguetes O iowai Lá na quinta do alteiro O iowai Mata-se o porco Em dezembro O iowai Prova-se o vinho em janeiro Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite E tem pra pumba Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite E tem pra pumba Viva a festa da diabo Viva a festa da diabo O iowai Vivam todos quantos estão O iowai E viva o nosso adegueiro O iowai Com uma caneca na mão Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca Toda a noite E tem pra pumba Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca Toda a noite E tem pra pumba E tem pra pumba